Sim, concluí o mangá do Poseidon no primeiro dia e vocês ficam me zoando que eu não faço mangá, realmente dá uma preguicinha, né? Mas eu estou hypado hoje de jogar com o Poseidon assim que chegar a Tex, o buff dela, eu falei, ah, vamos lá, vamos ver se vai dar e conseguir. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sankseh Awakening, porque nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as minhas formações, as minhas estratégias. Obviamente, é uma coisa bem chata de fazer, eu não gosto de ficar mudando o cosmo e por isso eu vou passar os times que eu usei, tá? Caso você não tenha algum aí, infelizmente, nessa parte só fica a minha dica mesmo, a minha inspiração e você poderá tentar substituir alguém. Mas você já tem todos os personagens, todos os metas, aí vai ficar mais fácil você usar. Lembrando que minhas contas não é lá grandes coisas, como vocês já sabem, mas vamos lá. Tá, voltando aqui então, né, o primeiro aqui, as três primeiras vão passar rapidão, porque foram as mesmas estratégias. Mas o 1 aumenta a redução de dano em 40% nos inimigos, lembrando que não dá pra usar dano verdadeiro, então Thanatos, Mu, o ataque em ar do Thanatos, tá? E o cano de gêmeos, dá uma flopada aqui também. Então eu usei time de tapinha, padrãozinho, com o Iki Divino, o Milo Divino, foi bem easy mesmo. Então vamos conferir aí, aqui eu coloquei bem acelerado, pra vocês só verem aí eu passando, sem muita dificuldade, tá? Então esse aqui é o time que normalmente é o que eu passo o PVE, né? Eu só troca ali o Poseidon por algum outro personagem aleatório, normalmente. Às vezes eu coloco o Iki Divino, às vezes o cano de gêmeos, mas pra gerar energia aqui. No início eu coloquei o Poseidon e tava o Diapo do Vento, mas ele depois coloquei Roca nele, tá? Por causa do Domínio Divino. Então aqui, quando o cabelo inimigo é atacado, o ataque físico e cósmico de todos os aliados aumenta 80%. Então toda vez que você atacar o inimigo, o dano dele vai aumentando. Não é interessante você prolongar demais a luta. Mas como é os andares mais baixos, né? Então a galera não tanca muito bem. E aí, finalizei rapidinho. Então vamos para o terceiro aqui, que ainda é fácil, né? A dificuldade que é, quando os inimigos lançam ataque, tem 50% de chance de infligir silêncio. Então personagens que dão ataque básico, é muito interessante. E personagens que são mais rápidos que os inimigos, igual eu estava utilizando, né? Artemis, por exemplo, a minha Saora e minha Júnior estavam mais rápidos. Eles não ficavam silenciados. E eles tem como adição também, cada rodada, eles vão aumentando a resistência de dano. Que é a resistência de dano físico e cósmico dos inimigos? Aumenta em 50%. E eles recuperam 5% do PV. Então eles vão ficando mais tanque. Mas como são levels mais baixos, então é só você chegar aí fortão no início da luta, né? Você vai chegar aqui, todo mundo sem estrelas. Então você vai conseguir terminar o mais rápido possível. De preferência, eu tento fechar aqui na rodada 2, tá? Mas eu já consigo fazer um estragão aí com o Iki Divino e o Miro Divino, tá? Nossa, tipo... É, rodada 2 eu já finalizei aqui, né? E Artemis com o Iki Divino e o Miro Divino é muito show. Então eu usei a Júnior ali pra atacar, né? Pra causar mais dano no inimigo. Então finalizou. Vamos pra etapa 3, não, é 4 agora, né? É, no início de cada rodada, os cavalheiros inimigos recuperam 20% do seu PV. Após cada ataque realizado por uma unidade inimiga, o PV dos cavalheiros aliados diminuiu em 20%. Então é como se a Persephone já sugasse duas vezes e meia seus PV máximos toda vez que eles atacassem. Então você tem que eliminar rápido, porque o seu PV vai embora, ó, muito rápido, né? Então eu foquei aqui em quem poderia dar ataque em área, múltiplos ataques, como o MDM, por exemplo. O Shun, o Seiya, né? Não consegui fazer nada aqui com ele. Mas como a galera que tem menos PV, então foi mais de boa. Eu acho que a Júnior prejudicou, se eu não me engano. Atacando ali na Júnior, arrebenta o PV de todo mundo. Não tenho certeza, porque eu passei já na rodada 2. Eu esperei ali para o Seiya descer no chão, né? Olha só, foi bem certinho para conseguir finalizar o Seiya. E como vocês puderam ver, é bem de boas. Eu só tive dificuldade a partir das 6. Aí eu vou desacelerar, tá? Mais os 5, vamos ver as regrinhas aqui. Quando os inimigos lançam ataque, eles têm 50% de chance de imprigir confusão aos seus cavaleiros aliados. Os inimigos não sofrem dano primeiro em vez que são atacados. Ah, os inimigos ainda alulam o seu primeiro dano. Então é muito bom você ter multi-hix aí, né? Vários hix durante a luta. E também é legal que talvez um araia chique para você. Eu tentei usar a mesma estratégia, tentar vencer o mais rápido possível. E como eu tive o duplo turno da Artemis, né? Acaba que anulava a confusão. Atacava no meu aliado, depois eu atacava de novo e o Ikidivino estava voando. Ele é imune a controle. Porém, eu perdi algumas vezes aqui, até que eu utilizei essa seguinte estratégia que eu vou mostrar para vocês. Mentira, o Shiryu Divino. O Shiryu Divino estava me quebrando. Aí, às vezes, eu falei, vou usar o controle nesse roubado, então. Porque o Gap Tuca custou zero e tal, mas vai flopar de qualquer jeito. Então, reparem aí. Ela estava vendo aí. O primeiro dano, o primeiro hit, anula, né? Aqui, ó. Pode ver que está ali o meu Milo Divino. Mas é todo geral ali com... Como é que fala? Com confusão que ataca você. Inclusive, o Ikidivino vai atacar todos os meus aliados. Mas aí, passou a confusão. O Milo Divino vai atacar eu também, né? Eu fiquei sem o ataque dano extra, né? Do Milo, infelizmente. A Saori, mesmo confusa, ela ainda... Ela não fica confusa, né? Ela atacou, mas aí o meu Milo... Ó, o meu Shiryu Divino, né? Teve um RNG favorável. Infelizmente, a Roca flopou, né? Do Milo. Aí, ela resetou a minha Saori. Mas a minha Saori jogava em seguida, né? Então, ativei a cura novamente. Pelo menos, o meu Ikidivino conseguiu eliminar ali o Shiryu. Então, mesmo com confusão, tem que tancar, né? Mas o problema ali é o Shiryu. Não deixa ele ativar o escudo. Ativar o escudo complica pra caramba, né? Então, sobrou só o Doki. Então, o Doki do ataque em área, né? Mas o Ikidivino é imune. Então, mesmo atacando aí, eu consegui vencer. E a Saori também, né? Também são dois imunes. Agora, vamos para o sexto mangá, né? O sexto capítulo do mangá. Dá o livro azul. Então, vamos lá. Os inimigos ficam imunes a dano verdadeiro. A resistência e a habilidade do jogador cai pra zero. Assim, aqui os inimigos tudo congelam você, tá? E, por fim, eu vou utilizar uma estratégia de Shiryu Divino com Shiryu Divino. Aqui, vocês vão reparar que o Shiryu Divino, ele ganhou a luta sozinho. Eu tentei o Shonsapuri, mas o Reflect já passa o shield do Shonsapuri. Aí, eu falei, ah, vou deixar o Ikidivino ali. Ele vai estar na proteção do Shiryu. E foi, tipo, pura cagada mesmo, tá? Confere aí. Ah, e também tem a imortalidade da Sasha. Então, aqui eu já comecei a usar a Sasha. A Sasha tá muito foda pra você impedir que alguém faleça também. Olha ali, ó. Já começou a causar dano no inimigo. Shiryu. Coloquei o Poseidon, coloquei os minions do Poseidon, que o Shiryu fica colocando o buff, né, no shield no minion. E aí, ele pode dar contra-ataque, né? Olha, olha o dano que eu já causei ali com o Shiryu. O Reflect eliminou o Afrodite, recuperou nada de vida, parabéns. Vou dar a imortalidade ali pro Shun. Então, aqui, como eu dei, acho que é uma outra invocação, né? Olha, olha o dano que o meu Shiryu já tá causando, velho. Virou lenda, ó. Atacou, virou lenda. Coloquei mais shield, então, todo mundo tá com shield. Todo mundo leva contra-ataque aí. Que boas. O Shiryu, aí, congelou, mas, né, não purificou, né? Então, pra isso, é interessante o jogar depois do Shiryu também. Deu ataque básico aqui, onde todo mundo vai atacar junto. Finalizei. Tentei congelar ali, não, ele já deu, ó, o ataque fodão dele, já, ó. E, por fim, deu o Corel de Centro de Lagões. E, finish. Shiryu wins. Cara, esses dois próximos são difíceis pra caramba. Até com o último, foi até bem fácil, passei aqui em segunda. Mas, antes que eu apresentei aqui a minha estratégia, não esqueço de deixar aquela moral, pô. O seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, foi mais ou menos umas duas horas pra conseguir fazer isso, tá? Fechar, ó, deixa eu botar aqui só pra ler as regrinhas aqui pra vocês. Pra ver se tem alguma dica, com certeza vai ter alguma dica. É, a resistência a dano físico e costas dos inimigos aumenta 50%, ou seja, você causa quase nada de dano. Os Cavaleiros inimigos podem lançar a habilidade sem custo. Aqui o problema é o Milo, o Milo Divino, fica com muito dano. E, depois de muito sacrifício, olha, o time inusitável pra conseguir passar. O Camus Divino, eu fiz Camus Divino Kiggs, quase que eu venci. Mas tinha o Wick do, tá com CR o Wick. Então, acaba que o Wick revive duas vezes, e o Camus aguenta só dois, eliminar ele duas vezes. Então, aí eu pensei, vamos no Sukiyo, né? E aí, vai dar o enrate aqui, bem da hora. Então, temos a Sachi pra dar a imortalidade, né? Mas, não era o que eu tava pensando, né? De passar a imortalidade pra ele. O Shun ali, foi muito bom aí na... O nosso amigo Camus, né? Que aqui tem que tancar o dano no Camus. Aqui eu passei de terceira com esse time. Não foi tão fácil assim. Então, olha que o Camus já deu um rebento nos inimigos. Beleza. Aqui eu dei ataque básico mesmo. Ali eu não sei o que aconteceu com o Camus, que ele jogou várias vezes. Aí, o Camus com poucos PV, que arrebentou todo mundo. Olha que delícia. Tancou o Camus. O cara, o Camus tá muito da hora nisso. Camus e Sukiyo. E consegui finalizar ali, ó, todas as vidas dele. Com o Sukiyo. Eu perdi naquela parte, porque... Aí ele revivia, e aí o Camus não tinha mais dano, né? O Camus só tinha dano na roda da 1 e na roda da 2. E o meu Sukiyo mais rápido do que o Wick do inimigo, fez eu retirar as duas vidas. Quem diria, usando criancinhas para passar do mangá, né? Aí você vê aqui, ó, no canal do Ney. Então vamos para o penúltimo capítulo. Esse aqui eu fiquei mais... Quase uma hora só nesse. Esse aqui foi o mais difícil. É muito difícil mesmo. Porque aí, o que que acontece? Você só consegue causar, no máximo, 20% de dano por rodada no inimigo. É muito chato. Ou seja, você vai precisar de, no mínimo, 5 rodadas. E o Aiolus tem CR. Isso mesmo. O Aiolus tem CR. Então quando você finaliza ele, ele dá o seu último ataque. Então a dica é, deixar o Aiolus por último. Fora que ainda tem aquela inconveniência da Atena também, né? E eu gostaria de deixar essa moral aqui para o Fábio Dias, né? Um canal aí de CDZ que, não sei, vamos dar uma rechã aqui para ele. Ele costuma postar alguns vídeos aí de CDZ. Então se inscreve lá no canal do Fábio. Conheci ele hoje graças ao vídeo pesquisando sobre o mangá do Poseidon. Então ele postou, eu estava tentando de time de gelo, como vocês podem ver aqui. Eu quase consegui uma vez. E só que teve uma... Eu descobri que o Aiolus estava com CR com isso. Aí ficou só o Aiolus e o Seiya do inimigo. Aí ele deu o ataque dele final. E aí rebentou eu todinho. Então cara, deu uma auzica lá. Então eu tentei de controle, né? De formação de gelo. Dá para você tentar com a formação de gelo. Implorando que o Camos Divino controle todo mundo, né? Porque aumenta o dano em 30%. Então vai ter um momento que a própria deusa Atena, ela dá um ataque com a metade da vida de todo mundo. Isso com a June. Então o Aiolus rebenta, né? Aí, depois de apanhar muito, eu usei a build de Sangramento com Jacinto, né? Para tancar o Aiolus. Então aqui é uma luta bem longa. Vocês vão ver aqui. Outro detalhe também aqui, o Shun. O Shun, se ele usar corrente, você já perde. Pelo menos eu morria. Porque como tem esse aumento de 30% de dano acumulativo, acaba que o Shun fica arrancando mais da metade da sua vida e rebenta você todo. Então, pelo menos comigo, o Shun, quando eu não estava com a build de Jacinto aqui, o meu Dooku e o meu Abasco estão em Jacinto, o Shun dava corrente, era zica. Eu, toda vez que ele usava corrente, eu desistia, tá? Vocês podem ver se vocês vão tancar, mas se vocês não tancarem, é isso. O Poseidon, usei o congelamento. O meu Poseidon é tudo 3. Se você não tiver o Poseidon tudo 3, vai complicar, né? Porque eu precisei de congelar aqui, ou você vai ter que arranjar algum outro Deft aí pra tentar fazer alguma mágica, tá? Mas o Shun tem que congelar ele, controlar ele, porque ele é o mais cabuloso aqui do inimigo. Fechou? E é isso. Eu só consigo congelar ele na rodada 2 porque vocês estão ligados, congelar aqui é foda, né? Mas eu acho que se ele congelar na rodada 1, ele vai usar corrente na rodada 2, você já usa violência na rodada 1 pra bloquear o Shun nas próximas rodadas, tá? Aí ele não vai usar corrente. Então, o TT congelar, flopou, né? Pra variar. Aí já vou lá dar ataque básico aqui do Dooku, né? Pra já aplicar ali o Sangramento. O Shiryu também é muito interessante que você, né? Um Hypnus ou o Controle. Olha o dano que vocês viram do Aiolos. Rebretou, velho, mas o Hypnus aqui é muito forte. Então, o Ki, eu separei também, distribuí o dano do Hypnus, né? Pra causar mais dano e eu não foquei ali no Aiolos, mas ele colocou aquele pesadeiro aleatório no Aiolos. O Aiolos, eu recomendo deixar por último, tá? É a estratégia que eu usei pra ele não usar a sua CR e também tem o Jacinto aqui. Porque o Aiolos vai ter um momento que vai sobrar energia pra ele e vai gastar muita energia. A vantagem aqui é que o Yoga Divino do inimigo, ele é muito lento. Então, Yoga Divino, ele serve pra nada, tá? Eu já comecei a usar aí os ataques. Né, o Tupus? Porque a garganta é hoje, tá zica, né? Ali na, então, eu estou aqui, também, mas eu estou cortando, né? Pra cada mudança de capítulo, corte aqui, pra torcer, mas enfim. Então, beleza, ali já tá preso na Violência Diários, o Yoga se congela meu Hypnus. Cara, essa luta aqui foi, foi muito foda. Aí, coloquei ali no Shum, o Shum, o primeiro que você tem que tentar eliminar é o Shum, tá? A minha Violência Diários, ela já é level 5, beleza? Mas, se você tá com a Violência Diários, level 3, o Shum, ele vai sair da Violência Diários na rodada 5. Então, na rodada 5, você tem que eliminar ele. Ou seja, todos os rodados tem que causar 20% de dano na vida máxima do Shum. É o que eu fiz, né? O Shum, ele vai ser eliminado na rodada 5. Olha lá, a vista dele como é que já tá na rodada 5. Olha o Yoga flopando. O que o foco não é você causar tanto dano, é causar um daninho ok. Lembrando que a galera que tá no escudo do Shiryu vai custar tomar dano, então foca no Shum e também no Seiya de Sagitário, tá? Vocês podem ver que ele tá com PV altíssimo por causa disso. Eu comecei a usar ali o filamento do Ioros, mas depois eu percebi que o dano dele não tava tão perigoso assim. Até mesmo eu comecei a invocar Minions com Poseidon para distribuir o dano com a Juni também. Então, eu tô com 2 Minions. Então, a Juni tá distribuindo para 8 aliados o dano e não para 6. Então, eu fiquei com muito mais tanker também. Então, fica mais uma dica aí se você tiver os status muito abaixo aí também, tá? Então, ali o Shun já vai falecer. Aí, faleceu. Aí o Seiya tá com bastante vida, como vocês podem ver. Mas ainda vai dar tudo certinho. O Yoga divino tá com o dente de dragão roubado. Então, só pra eliminar o Yoga divino, será 6 rodadas, né? Por causa do Shungetter que ele vai ter. Olha lá, já estamos na rodada 7, cara. Mas ali, ó, todo mundo tá com PV bem parecida. Falei, ah... Aí eu congelei, né? O Iolos. Porque aqui ele já aumentou o dano dele em 300%, né? Rodada 7. 7 vezes 30. Podem fazer o cálculo aí. O dano dele tá absurdo. E aí, comecei a eliminar ele com o Docão. Lembrando que o Docu pra build de seguramento é skill 2 e level 3, tá? Então, aqui é o último bem peculiar. Então, aqui... É... Esqueci, né? Eu cortei ali, mas, enfim... Já vai pro último chefe, né? O capítulo 9. No capítulo 9, os inimigos são imunes e é controle. Então, não dá nem pra usar o Hypnos. E, assim, é bem fácil. É só você colocar bastante dano. Eu coloquei Sukyo, né? Eu passei aqui segunda. Ao primeiro, eu usei o time de tapinha e tal. Também pra dentro. E depois eu tentei, ah, vou usar o time de Sukyo com Camus Divino. E aí, eu consegui passar de boas. Então, galera, eu... Assim que terminar essa gameplay aqui, eu vou mostrar um pouquinho dos status de alguns personagens que eu utilizei, né? Os principais. Mas aproveito também, né? Pô, se você não deu like na outra vez, pô, dá uma like na história, velho. Pra moralzinho. Então, você acha que tá muito interessante aqui também? Sukyo, Camus Divino. Ficou muito interessante nos mangás, né? Pra quem tem esses personagens aí, vai ajudar bastante. Os inimigos ajudou o Sukyo a... A usar mais dano. Agora, eu vou usar ali no Shunka. Eu fiquei com uma palma de Shun. Nessa live. E olha só. Já arrebentou. Depois, já vim o Camus. Cadê o Camus aqui? Ah, eles jogam duas vezes, né? Os inimigos. E o Camus, olha só. Já começou a causar um tiquinho de dano ali. Mas foi o suficiente pro quê? Ataque básico da Sasha aí. A todos os ataques juntos. Quer dizer, só o Camus. E assim, eu fechei o mangá. Enquanto vamos entrando aqui na conta do Global, né? Já deixo a deixa pra vocês. E esse é o segundo vídeo de hoje, né? Pra quem tá ligado aqui no canal. São dois vídeos diários. Eu já postei um vídeo de atualização. Onde eu também apresento o novo Cosmo. Que saiu no servidor de teste para curandeiro. Se você tiver alguma dúvida sobre a atualização. Fala lá no vídeo também. E ontem eu postei bem tarde também. Mas, tá aí. O vídeo da Pandora Atacante. Ela é interessantíssima como atacante, tá? Então, se você ainda não viu. Hoje lançou o Dafteros e tal. Você sabe. Nossa, será que a Pandora é interessante ou não? Bom, eu não vi ninguém apresentando a Pandora como atacante, né? Nos duelos sagrados. Se eu dar uma colada lá nesse vídeo, esses dois. Eu vou deixar os cards também. E eu acredito que sexta-feira vai sair um vídeo Pandora vs Dafteros. O que que eu acho dos dois, tá? Até lá. Amanhã eu vou postar a review do Dafteros. E já tem essas análises aqui da Pandora Atacante. E do balanceamento dela. E é esse vídeo. E aí eu apresento mais gameplays dela também. E upskill. Então, chegou aqui no Global. Vamos apresentar aqui então o primeiro ao meu Poseidon, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes. Qualquer coisa vocês dão pausa aí. Comparem com o seu, tá certo? O íperos que é muito importante também. Eu usei o Dafteros, mas era qualquer outro controle, né? Hilo Divino. Então, se eu não me engano, esses aí são os principais personagens que eu utilizei. Teve o Calmo Divino também, né? Vou utilizar aqui com vocês. E é isso, tá galera? Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Pra quem já tem aí os meta, provavelmente já tem personagens com pelo menos upskill razoável para tentar a sorte. Mas quem não tem esses personagens, um dia pode ter ou você pode encontrar algum plano B, né? Ah, eu não consegui fazer o 7, mas a dica do Ney do 8 eu já consigo. Então, tentei encontrar aí alguns outros tutoriais no YouTube também que possa apresentar aí pra vocês. Beleza? Igual eu peguei a dica lá do Fábio, né? Inclusive, vou deixar no comentário fixado o vídeo dele, né? Pra vocês conhecerem o canal dele. Então, dá uma moral lá pro Fábio pra ele começar a trazer mais conteúdo pro CDZ aí pra gente. Motiva ele a trazer lá com suas visualizações, pros seus comentários. E também, lógico, não esqueça de deixar aquela moral lá no canal Nem Lives, hein? E que custa vocês darem a moral aí, ó? Faltam 403 pessoas, né? Eu acho que esse vídeo deve bater mais de 1K de visualização, hein? Olha só. Se bater mais de 1K de visualização, tem gente que não tá dando aquela moral. Vou facilitar deixando no comentário fixado. Só que o calabro e a página se inscreveu. Beleza? Combinado? Então ficamos assim. Aguardo vocês se inscreverem aqui também, mesmo que vocês não vejam minha live. Só pra gente bater aquela meta de 1K. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti